Tu aqui de corpo inteiro, que cá vai mudar que nada Tu aqui de corpo inteiro Tu começa a carne toda, que as tuas cornes não fornei Tu começa a carne toda, que as tuas cornes não fornei Tu começa a carne toda, que as tuas cornes não fornei E quando é que tem andado? Quando é que tem andado? E ao tempo que não ovoi 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 E se aguarda o que ovoi E se aguarda o que faranho E o ato de que faranho E sem modo de andar E sou o malo do andar E sou o malo do meu pasto, apuado, arroado E sou o malo do meu pasto, apuado, arroado Para mim é uma alegria, para mim é uma alegria E a gente fala de novo, a gente fala de novo Cantando o baileiro, estará aqui, cantando o baileiro A meio cá deste povo, e a meio cá deste povo Para que a nada estruca este, para que a nada estruca este Este ideia é o rapai novo, este ideia é o rapai novo E tu comestes a vento, e tu comestes a sangue Para que a já fui até, para que a já fui até E o quernetinha dos carros, fica um curro para cada ano E o quernetinha dos carros, fica um curro para cada ano E se te quiseres mais um curro, para 10 e terras mais em Se te quiseres mais um curro, para 10 e terras mais em E o que passou, passou, Leonardo, este peço vai O que passou, já passou, e o que já vai, já vai E se é velho é mal criado, e não sei a quem é que sai E se é velho é mal criado, e não sei a quem é que sai E se é velho é mal criado, e não sei a quem é que sai E se é velho é mal criado, e não sei a quem é que sai E se é velho é mal criado, e não sei a quem é que sai E se é velho é mal criado, e não sei a quem é que sai Alguns comerão dos pratos, alguns comerão dos pratos, e não gostavam de carnais, e não gostavam de carnais. Não tenho fico culpado, não tenho fico culpado, que é que foi o cunhar, que é que foi o cunhar. Não tenho fico culpado, não tenho fico culpado dos pratos, com um anti- swappedon flores, e não gostavo de carnais. Não tenho fico culpado, não tenho fico culpado, mas há degli obt temptation e zincamento E o raio da minha barreira, o raio da minha barreira E vou virar ela para trás, vou virar ela para trás Ah, perdão-me os amigos, perdão-me os amigos O joal dá a roupa mais, e o joal dá a roupa mais O que é brincadeira é brincadeira Não é preciso chegar, não é preciso chegar A essa rivalidade, a essa rivalidade Eu sei que ganha a roupa mas, não é preciso chegar, não é realmente Podem brengar a vontade, Podem brengar a vontade. E o fratejo deixe-me mal, Não te mentes que é criança, não te mentes que é criança. Não é fácil ver se é despego, Não é fácil ver se é despego, Já que sua puta mãe da pança já.